Boas pessoal, daqui o Rebacelar com uma 4G News e trago-vos o review do Huawei Ascend Mate 7. Este é o Huawei Ascend Mate 7, um nome grande para um grande dispositivo e que nos traz boas surpresas. A começar logo pela caixa temos aqui uma excepcional qualidade e atenção ao detalhe. Tudo foi pensado e planeado. Por isso vejam também o nosso unboxing já aqui no nosso canal. Mas agora vamos-nos é tirá-lo da caixa e ver o que nos traz este Huawei Ascend Mate 7. Começando, claro está, pela sua aparência, pelo seu design. Este Huawei Ascend Mate 7, na parte inferior, apenas tem entrada para micro USB, para carregamento, para transferência de dados e, como podem ver, também eu limpo aqui no orifício, que é, sem dúvida, o microfone. Podem também notar a ligeira curvatura do painel traseiro. Isto também ajuda um pouco na ergonomia. Ele é um dispositivo bastante grande, afinal de contas. O seu sistema operativo é o Android 4.4 KitKat e será atualizável para Android 5.0 Lollipop. Mesmo assim, não é nada fácil utilizá-lo só com uma mão e corremos um risco sério de o deixar cair quando esticamos demasiado os dedos para chegar aos cantos. As portas para inserirmos o cartão micro SIM e o cartão micro SD para expansão de memória até 128 GB encontram-se numa das laterais desta robusta estrutura do Huawei. São acessíveis através de um pin que também é fornecido na caixa. Vejam o nosso unboxing e verão a peculiar disposição dos acessórios na caixa. Bem engraçado, por acaso. De resto, na outra lateral deste Huawei S10 Mate 7, temos dois botões essenciais. Temos o volume rocker para começar e depois o botão de on-off. Ambos têm um feedback bastante agradável. Não dos melhores, mas pelo menos parece bastante robusto. Gostei. No geral, gostei. E só falta mesmo dar uma olhada à última lateral, ou melhor, ao topo do dispositivo. Onde temos aqui um jack de 3.5mm para os earphones ou fones de ouvido, além de um microfone para o cancelamento ativo do ruído, para melhorar as vossas gravações e também diminuir o ruído nas vossas chamadas telefónicas. Quanto aos fones incluídos na caixa, não esperem grande qualidade. Dá para o básico. São perfeitamente medíocres. E se estás a gostar do vídeo, pô, carrega no like, subscreve o nosso canal para mais vídeos como este e passe em forgingnews.pt ou forgingnews.com.br para mais tecnologia falada em português. Fui! Dando uma olhada ao ecrã de 6 polegadas deste Huawei XenMate 7, vemos que ele tem uma resolução de 1080 x 1920 pixels, o que não é muito para uma tela de 6 polegadas. Temos aqui uma densidade de 368 pixels por polegada. Esta tela está protegida por Gorilla Glass 3, o que nos dá uma boa resistência antes de riscos e algumas quedas. Temos aqui uma interface bastante graciosa, mas com demasiadas opções e que tornam as operações básicas, por vezes, complicadas e demoradas. Algo tão simples como mandar uma SMS pode ser complicado. Em termos de aspecto, esta interface é agradável, como disse, mas em termos de funcionalidade, por vezes, empata mais do que qualquer ajuda. De facto, ele tem muitas opções. Nunca vi um smartphone com tantas opções na sua interface do que este Huawei. Podemos personalizar tudo e mais alguma coisa. Temos gestores de energia, gestores de ficheiros de memória, otimizadores de desempenho, tudo e mais alguma coisa. Que por vezes acabam por atrapalhar mais do que o que ajudam. Apesar desta imensa densidade de personalizações, menus, opções, programas, gestores e tudo mais, há uma leveza, há uma beleza subjacente a esta interface. E é capaz de agradar a muitas pessoas. No entanto, prefiro as coisas muito mais simples, muito mais diretas. Apesar disso, tenho que apontar que este ecrã não é brilhante o suficiente. Quero com isto dizer que, ao ar livre, pode ser difícil ver as imagens, ver o texto. Além disso, é refletivo e os ângulos de visão poderiam ser melhores. No entanto, o principal ponto é mesmo o brilho, ou melhor, a falta dele. A sua resolução poderia ser superior. Temos o LG G3 na mesma categoria com uma resolução bastante superior, é certo. Mas uma resolução superior também implica um maior gasto de energia. E esta bateria de 4300 mAh já não duraria para um dia e meio de uso normal ou um dia de uso intenso. Com sorte, conseguem até 2 dias se melhorarem um pouco o uso deste dispositivo. Poderia ser melhor quanto a autonomia, digo-a. Provavelmente a interface não ajuda muito nesse aspecto. No entanto, tenho que dizer que gostei. Gostei do tempo que andei com ele. É um dispositivo bonito, bom de agarrar, não propriamente fácil de agarrar, mas agradável de segurar. Dada a sua estrutura em alumínio e a sua construção sólida. Todo ele é sinónimo de elegância. Este Huawei Ascend Mate 7 concentra as suas melhores coisas na parte traseira. Bem, talvez o altifalante não esteja no melhor sítio. Normalmente gosto deles frontais. A experiência é sem dúvida melhor. Mas mesmo assim este altifalante é bastante potente e bastante claro. O som soa nítido e com um bom volume. Temos também nesta traseira uma câmera de 13 megapixels com um grande flash. Com capaz de resultados bem satisfatórios. A quantidade de detalhe que temos nas fotos é bastante boa. A exposição e as cores parecem bastante equilibradas. Temos por vezes alguns problemas no foco. Sobretudo quando estamos a tentar evocar objetos próximos. No entanto, nas macros por vezes surpreende-nos e consegue estes resultados que estão a ver. Isto foi numa fresca manhã de inverno e consegue capturar as pequenas gotas de orvalho. Resultados fantásticos. A tela desespolegadas também ajuda e facilita muito a captura de fotos. Pelo menos é mais divertido. A câmera traseira também grava vídeos a 1080p Full HD 30 frames por segundo. Mas o melhor deste Huawei, na minha opinião, não é nem a sua câmera nem o seu flash. É mesmo o sensor de impressões digitais. Foi sem dúvida o fator que mais me surpreendeu e que mais gostei de utilizar. É bastante fiável. Posso dizer que de 8 em 10 vezes ele reconhecia o meu indicador à primeira. E desbloqueava o dispositivo. Este foi o ponto que mais gostei. E ao contrário de outros dispositivos como o Samsung Galaxy X5. Ou até o Apple iPhone que tem um sensor de impressões digitais colocados à frente. Este está na traseira. Mas está num local bem pensado. Ao agarrarmos no dispositivo, ao segurá-lo com a mão. O nosso dedo encaixa perfeitamente no sensor de impressões digitais. Por norma até nem põe o código de desbloqueio, pins, padrões ou outras coisas. Porque sejamos sinceros, nós desbloqueamos tantas vezes os nossos dispositivos por dia que precisamos de algo que seja expedito, seja rápido e seja fiável. E este sensor de impressões digitais é isso tudo e mais alguma coisa. Além de ser bastante porreiro. Basta tocar no dispositivo e ele desbloquear-se para nós. É um toque bem simpático. Em conclusão, este sensor de impressões digitais, ao contrário do que temos no Galaxy S5, é útil e facilita a vida ao utilizador. A qualidade chamada neste Huawei Ascend Mate 7 desiludiu-me um pouco. As vozes soam abafadas, o volume não é suficiente. No entanto, a outra pessoa ouve-nos bem do outro lado da linha. Esta unidade de teste tinha 2 GB de RAM e 16 GB de memória interna. Existindo também uma versão com 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna. Durante o tempo em que o usei, raramente me parei com algum lag. Mas eles existem, sobretudo em algumas aplicações mais pesadas. Este processador Kirin 925, feito pela Huawei, é um quad-core a 1.8 GHz. É auxiliada por uma unidade de processamento gráfica, uma Mali T628. E no geral, os resultados são muito satisfatórios. Por norma, não ligo muito a benchmarks e outros testes. São apenas números. Prefiro usá-lo na vida real durante uma semana e ter uma perfeita noção dos seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E começando pelas boas notícias, a sua construção é sem dúvida um dos seus pontos mais fortes. Além disso, o sensor de impressões digitais surpreendeu-me bastante. É bastante preciso, fiável e muito útil na vida diária. O seu preço de 550€, mais coisa menos coisa, fazem dele uma boa opção para quem procura um phablet e não quer gastar imensas fortunas. O seu altifalante traseiro, que infelizmente é traseiro, tem boa qualidade. A única coisa de má é mesmo a sua colocação. Com uma bateria de 4.100 mAh e um ecrado 1080p Full HD, estava à espera de um pouco mais em termos de duração de bateria. Mas um dia e um dia e meio é o melhor que conseguimos obter. Passando as coisas mais, bem, terei que começar pela interface que de facto não me agradou. Ao complicar coisas simples, no geral não gostei. Apesar de ser bonita, não gostei porque não é muito prática. O Huawei Ascend Mate 7 é sem dúvida o melhor produto da marca e uma boa opção para quem quer um phablet sem gastar autênticas fortunas no mercado tão volátil como o da tecnologia móvel. E esta foi a review do Huawei Ascend Mate 7. Gostaste? Deixe um like neste vídeo. Deixe a tua opinião nos comentários. Subscreve o nosso canal para mais vídeos. E passe em forgingnews.com.br ou forgingnews.pt para toda a informação de tecnologia falada em português. E acredites ou não há coisas para além de pornografia na internet, por isso clica aqui para passares no nosso site em forgingnews.pt, clica em mim, subscreves o nosso canal e nós ficámos obviamente apaixonados por ti e não te esqueças de entrar na estúpida discussão nos comentários aqui em baixo. Até ao próximo vídeo.